Mônica, em muitos casos a mulher fica com medo do que acontece, do pior acontecer. Você viu aí essa menina falar que aquele vídeo é de coisa de um mês atrás. O cara já tinha ameaçado de morte o filho dela de 4 anos. Inaceitável, inaceitável. Eu não vou nem dar a minha opinião sobre um cara que ameaça uma criança de 4 anos. Não precisa falar nada, depois ele se mostrou bandido. E aí é algo que acaba dessa forma, né? O que a gente pode falar sobre algo assim? Pois é, o Branquinho, a gente viu que ela sempre teve muito medo de denunciar até para as pessoas próximas, a própria família. E no momento em que ela acabou apelando, pedindo essa ajuda, o desfecho foi esse. Então isso aí acaba até trazendo aquele efeito reverso, né? Ela vai se questionar muito. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu procurei ajuda na hora certa? E quem vai falar mais sobre isso com a gente é a Marília Romagnol, que é psicóloga, especialista nesse tipo de atendimento, né? Mulheres vítimas de violência. Você comentava comigo, Marília, que é mais da metade das mulheres que sofrem de violência, elas não denunciam por medo? Boa noite. Exatamente. Hoje nós temos um dado aí que 52% das mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas não denunciam. Elas não contam, além de não denunciar também, elas não contam para familiar, amigos, parentes, não contam para ninguém. Elas escondem isso. Então vivem essa violência de forma muito solitária, né? De forma muito sozinha. Gente do céu. Uma porcentagem muito alta dessas mulheres que se calam por medo, exatamente por medo. Agora, tem também a questão da vergonha, de admitir que está num relacionamento abusivo, tem esse medo. E é medo do quê? É medo por elas, pelas pessoas próximas? O que você ouve de relato? O primeiro medo é o medo de denunciar, faça a denúncia e não vai acontecer nada com esse agressor. Então, muitas delas dizem, olha, eu vou denunciar para quê? Se eu sei que amanhã ele pode bater na minha porta, ele pode me ameaçar, não só ameaçar, como me matar, matar a minha filha. Às vezes é caso de adolescentes que são abusadas também, que sofrem. Esse é o primeiro medo, né? O medo de não acontecer nada, de haver impunidade. O outro medo é o medo de questões sociais mesmo, de se expor, de dizer, eu sofro, né? Eu estou sofrendo violência não só psicológica, mas física também. O meu casamento, o meu relacionamento está destruído, eu vivo com uma pessoa doente, né? Eu vivo com um psicopata, eu fiz uma escolha errada, né? O Branquim comentou, né, antes da gente entrar aqui ao vivo, que o filho dela acabou sendo vítima dessa ameaça. Ele teve uma arma apontada para a cabeça, isso semanas atrás, já seria motivo suficiente para ela ter tentado buscar ajuda. E mesmo que agora, no momento que ela buscou ajuda, o desfecho foi tão trágico, o caminho continua sendo esse? É criar coragem para pedir ajuda? Exatamente. A ajuda, ela precisa acontecer. Por mais que, às vezes, a justiça brasileira é um pouco mais morosa, né? É um pouco mais difícil, mas o primeiro passo precisa romper, vencer esse ciclo para que ele não continue. E sim, nos primeiros sinais, não de violência física, mas de violência psicológica, de abuso psicológico, abuso emocional, né? Nos primeiros indícios, precisa-se tomar uma atitude. Essas mulheres precisam entender que elas não precisam estar em um relacionamento abusivo. O que acontece é que a grande maioria dessas mulheres estão nesses relacionamentos abusivos. É claro que não é regra, mas é um grande índice, porque sofrem de um índice muito alto de dependência emocional. Isso acontece em todas as faixas etárias, classes sociais? Todas as faixas etárias, classes sociais. Hoje a gente tem mais denúncias, óbvio, que quando a gente pega pesquisas para analisar, você tem de classes médias baixas, que é o maior índice. E aí entra a questão social, né? De pessoas que estão em classe média alta, não têm coragem, por questões sociais, financeiras, políticas, de denunciar. Mas hoje a gente tem uma prevalência maior nas classes mais baixas. Tá ótimo. Então, muito obrigada pelas informações, esses esclarecimentos. E fica aí, por mais que a gente veja essa impunidade, a gente espera que esse não seja mais um caso de impunidade, né, Branquinho? O que resta para a gente falar é isso, busquem ajuda, né, deem o grito de socorro. Pois é, Mônica, eu faço até o meia-culpa, porque esses dias para trás eu estava comentando esse caso, e eu falei, acho que até comentei com você, que o cara ameaçou o filho dela, né, 4 anos, inaceitável, tem que meter o pé num cara desse de cara. Mas aí eu paro para pensar, quando o cara tem o dinheiro, quando o cara tem costa quente, a gente sabe que a vítima vai fazer isso e o Estado não vai fazer nada, né? Por isso que é uma questão de honra pegar esse cara. Será que a costa quente dele vai livrar ele? Parabéns pela entrevista, daqui a pouco a gente volta, tá, Mônio? Daqui a pouco a Mônica volta aqui na tela do Cidade Alé.